Oi gente, tudo bem? Meu nome é Denise e no vídeo de hoje eu vou ensinar vocês a fazerem um bolo fake no tema bem 10. Se você já gostou, já vai clicando muito aí no gostei pra eu ficar sabendo. Se você não for inscrito aqui no canal ainda, não esquece de clicar aqui embaixo em inscrever-se pra você não perder os vídeos novos que tem toda segunda, quarta e sexta e os vídeos que já tem no canal, porque também já tem bastante vídeo legal, tá bom? E quando vocês reproduzirem qualquer passo a passo que eu ensino aqui no canal, não esquece de tirar uma fotinha, publicar lá no Instagram e me marcar, que eu gosto muito de ver o trabalho de vocês. Meu Instagram é arroba criatividade da Dê, o link também sempre está aqui embaixo na descrição do vídeo, tá bom? Espero muito que vocês gostem, então vamos começar! Eu vou começar decorando aqui o primeiro andar do meu bolo, então eu já peguei a minha base aqui ó, de isopor, tá vendo? Eu gosto muito dessa base oca aqui lá da só isopor, porque mesmo depois de decorado a gente consegue colocar um dentro do outro, fica mais fácil o armazenamento e o transporte também, e na hora da festa é só colocar um andar em cima do outro, se quiser pode prender com uma fitinha dupla face, terminou a festa, tira e guarda de novo um dentro do outro. É lá da só isopor, todos os contatos da só isopor sempre estão aqui embaixo, tá? Então eu já forrei em EVA sem emenda esse andar todinho, tá vendo? Ele fica bem lisinho, esse passo a passo de como forra dessa forma aqui ó, sem emenda, eu já ensinei aqui no canal, se você não viu o vídeo ainda de como faz, eu vou deixar o link aqui, é só clicar aqui mesmo ó, pra ir lá direto assistir, tá bom? Então esse primeiro andar eu vou fazer o tamanho 30 de diâmetro e 10 centímetros de altura, eu forrei com EVA verde limão, eu estou utilizando os EVAs lá da EVA Haiti, e eu já colei aqui na beiradinha uma tirinha de EVA com 1 centímetro de largura, EVA preto, tá bom? Então ele tá só dessa forma aqui, agora a gente vai fazer a decoração. Pra fazer esse bolo completinho, o molde eu tô deixando disponível pra vocês gratuitamente lá na minha rede social, tá bom? Tá lá na minha fanpage lá no Facebook e também no meu site, o link dos dois está aqui embaixo na descrição do vídeo. O molde já está em tamanho real, então é só vocês imprimirem na folha A4, cortarem direitinho e transferirem pro EVA, tá bom? Então nesse primeiro andar eu vou fazer alguns prédios, então tem esse prédio aqui ó, que a parte de cima é assim, quadradinha, retinha, e tem esse daqui que é pontudinho, então a gente vai intercalando, eu vou colar um assim quadradinho, o outro pontudinho, e aí novamente vou repetindo e vou intercalando os dois modelinhos, tá? O molde do prédio vai tá lá junto pra vocês, junto com o molde completinho do bolo inteiro, e essas janelinhas ela é 1,5 por 1,5, também tá lá no molde pra vocês, tá? Então cada prédio desse daqui vai 4 janelinhas, então você vai colocar assim no meio, procurando deixar o espaço igual, né, o mesmo espaço assim entre as janelinhas e nas laterais também, tá bom? E aí é só colar. Posicionou certinho, é só colar com a sua cola instantânea, eu vou usar essa daqui ó, número 2 da Tecbond. Prontinho, já colei aqui todas as janelinhas, agora eu vou colar aqui ó, no meu bolo, vou colar bem rente aqui embaixo essa tirinha, bem encostadinho. Colei aqui um prédio, e aí agora eu vou medir 5 centímetros aqui ó, entre um e outro, tá? Então eu vou medir aqui 5 centímetros, e agora eu venho e colo o outro aqui do ladinho, tá? Vou deixar um espacinho aqui de 5 centímetros. E assim por diante eu vou colando todos os prédios, sempre deixando 5 centímetros, e intercalando aqui os modelinhos deles. Prontinho, já colei todos aqui em volta do meu primeiro andar inteiro, agora eu vou partir lá pra decoração do segundo andar. Pro segundo andar eu vou usar a base com tamanho de 25 de diâmetro, 10 de altura, já revesti aqui o EVA sem emenda, EVA branco, e aí eu vou fazer o logo do Ben 10 pra colar aqui na frente. Como eu falei, o molde vai estar disponível pra vocês, já em tamanho real. Primeiro eu vou pegar o zero aqui do 10, e essas manchinhas elas vão estar aqui no meio, tá? Desse zero aqui. Essas manchinhas eu vou deixar lá no molde pra vocês certinho, são essas duas aqui, ó, que vão aqui no meio, eu vou deixar lá certinho pra vocês no molde. E essas bolinhas coladas aleatoriamente em volta, assim, também vou deixar anotadinho pra vocês lá no molde, tá? Então primeiro eu vou posicionar aqui, e aí eu venho colando. Então o meu zero vai ficar dessa forma, ó. Agora se você quiser, você pode até pausar o vídeo e colar exatamente como eu colei aqui, tá bom? E agora eu vou colar aqui em um pedacinho de EVA preto, primeiro eu vou colar aqui esse 10, desse jeitinho aqui, bem alinhadinho. E agora eu vou colar aqui, primeiro, a letra E aqui no meio, ó, bem aqui no meio certinho, e depois o N aqui de um lado, e o B aqui do outro. Aqui eu cortei essas três letras no EVA amarelo, e fiz o sombreado com giz pastel aqui embaixo, com giz pastel verde, tá bom? Se caso você não sabe sombrear dessa forma ainda com giz pastel, eu também já ensinei esse passo a passo aqui no canal. Se caso você não viu o vídeo com passo a passo ainda, eu vou deixar o link aqui, ó. É só clicar aqui mesmo pra ir lá direto assistir, tá bom? Então agora é só eu posicionar aqui e colar. Agora que colou tudo certinho, é só você vir com a tesoura, e você vai cortar em volta dessas letrinhas e desses números aqui embaixo certinho, deixando só uma beiradinha, um espacinho preto em volta, tá? Vou cortar aqui pra vocês verem. Vai ficar dessa forma, tá vendo? Agora é só eu colar aqui na frente do meu bolo. Decoração do segundo andar finalizada, agora a gente vai decorar o terceiro andar. Pro terceiro andar eu vou usar uma base de 20 de diâmetro e 10 de altura, a decoração é exatamente igual a lá do primeiro andar, e eu vou colar a sombra aqui do Ben 10 com algumas manchinhas em volta, mas a quantidade eu vou deixar lá no molde pra vocês também, certinho, tá bom? Então primeiro a gente vai colar o Ben 10 aqui. E agora que eu já separei aqui as manchinhas, duas de cada modelo, e sete bolinhas aqui pra um lado e pro outro também, e agora você vai colando de forma aleatória mesmo, aqui próximo ao personagem, tá bom? De um lado e depois do outro. Prontinho, decoração do terceiro andar finalizada. Colei aleatoriamente aqui as manchinhas. Se você quiser colar exatamente como eu fiz, é só pausar o vídeo e ir olhando aqui e ir colando desse jeitinho também, tá bom? Agora a gente vai decorar lá o quarto e último andar. O último andar eu vou usar um tamanho de 15 de diâmetro e 10 de altura, e eu também revesti com EVA branco, e também colei uma tirinha com 1 cm de largura preta. E a decoração desse andar, primeiro eu vou medir aqui, ó, com a minha régua, 4 cm aqui, ó, da beiradinha da minha tirinha preta pra cima, eu vou medir 4 cm, vou fazer um pontinho com o meu palitinho de churrasco, e vou fazendo essa mesma medida em volta aqui do meu bolo todo, tá? Agora eu cortei uma tirinha aqui de EVA preto com 2 cm de largura, e aí eu venho colando aqui, ó, eu venho aqui no meu primeiro pontinho aqui que eu fiz com o palitinho de churrasco, e aí eu vou deixar esse pontinho bem aqui do ladinho, bem embaixo da minha tirinha, vou colando e vou seguindo todos os pontinhos pra poder a minha tirinha ficar bem certinha, tá? Então essa tirinha vai ficar no meio dessa minha base de bolo fake, tá bom? Prontinho, já colei aqui a minha tirinha, agora a gente vai montar esse símbolo pra colar aqui na frente. Então primeiro você vai cortar esse círculo no EVA preto, que eu vou deixar lá no molde pra vocês, e essas duas partes no mesmo EVA verde que a gente usou no bolo, tá? Então primeiro você vai colar essas duas partes aqui no meio, ó, desse jeitinho aqui, tá? Agora você vai pegar essa parte, vai colar aqui no EVA cinza, cortar aqui do lado, deixando uma pequena sobra no EVA cinza, e depois você vai fazer a mesma coisa no EVA preto. Então eu vou fazer aqui pra vocês verem. Prontinho, e agora é só a gente colar aqui na frente, deixando essa parte verde em cima e embaixo, do jeitinho que tá aqui, tá? E agora esse meu quarto e último andar também está finalizado. E aí dessa forma o meu bolo está finalizado, eu vou entregar desse jeitinho aqui, ó, um dentro do outro, que a minha cliente prefere assim. Eu vou deixar uma foto do bolo completinho aqui, montadinho aqui do lado, pra vocês verem direitinho como ficou. E agora vamos fazer aquele nosso combinado de sempre. Se você ficou até o finalzinho desse vídeo, comenta aqui embaixo com um coraçãozinho vermelho, pra eu ver quem ficou até o finalzinho do vídeo, tá bom? Que eu vou reagir nos comentários de vocês com um coraçãozinho também. Aproveita pra deixar aí nos comentários o que vocês acharam, qualquer dúvida que vocês tenham ficado, e sugestão de passo a passo que vocês queiram que eu trago aqui pro canal também, tá bom? Se você gostou, não esquece de clicar muito aí no gostei. Fica à vontade pra compartilhar esse vídeo, não esquece de me acompanhar lá no Instagram, arroba criatividades da Dê, pra vocês não perderem todas as novidades. Muito obrigada, um grande beijo, e até o próximo vídeo! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho